O Vinícius montou uma banquinha de lanches na frente do Cais da Vila Nova. Teve um bom lucro com o pessoal que chegava cedo para se vacinar contra a gripe. Mas a situação agora mudou. Foi ruim para mim, deu uma caída muito grande. Mas é assim mesmo, a gente está aqui. Não vamos abandonar não. Aqui na Vila Nova foi um dos primeiros lugares onde a vacina acabou em Goiânia. Aqui no Cais da Vila Nova as vacinas estavam sendo aplicadas nesta sala onde funciona o auditório. Esse espaço aqui na entrada ficava lotado de pacientes. Só que desde terça-feira à tarde a vacina acabou. Então geralmente o movimento é logo no comecinho da manhã. As pessoas vêm perguntar se já tem uma nova remessa de vacinas. Mas quando são informadas que não tem, vão para outras unidades tentar a sorte. Foi o que fez a Zélia quando decidiu ir ao Cais do Jardim Novo Mundo com o Arthur. Deu certo. Pela manhã ainda tinham mais de 100 doses. Foi bom, foi bom, rapidinho. Foi bem rápido. Deu sorte então? Dei sorte. Já no centro de vacinação do setor Pedro Ludovico, o mais procurado tinha até aviso no portão da falta de vacina. Frustrado porque a gente vem vacinar, já passamos em um Cais, agora esse é o outro e agora vamos procurar outro para ver se consegue. A última atualização da Secretaria Municipal de Saúde mostrou que tem vacinas em apenas 15 postos. Cais do Jardim Novo Mundo, Amendoeiras, Fim Social e Bairro Goiá. Centros de Saúde, Parque Industrial João Brás e Balneário Meia Ponte. E Centros de Saúde da Família, Recanto das Minas Gerais, Leste Universitário, Recanto do Bosque, Jardim Primavera, Veracruz 1 e 2, Bairro São Francisco, Condomínio das Esmeraldas e Andréia Cristina. Desde o começo da campanha vieram 319 mil doses para Goiânia. A meta de vacinação é em torno de 400 mil pessoas. Mas a Secretaria acredita que terá que pedir mais vacina no Ministério da Saúde, porque as cidades do interior têm mandado vans lotadas de pacientes para serem imunizados aqui. A gente orienta a quem é do interior a esperar a vacina chegar no seu município para ele poder se imunizar, porque isso pode gerar uma falsa estatística. Então eu posso, às vezes, superestimar, falar que vacinei, por exemplo, 120% de idosos, que é acima da minha cota, porque muitas pessoas dessas com certeza vieram do interior. A Secretaria Estadual de Saúde disse em nota que a nova remessa de vacinas chega até o dia 3 de maio. Serão 87 mil doses e dessas, 19.200 vão para o interior do estado. O que a gente tem de ponto positivo em relação a essa grande demanda que procurou no curto espaço de tempo é que nós temos aí aproximadamente 300 mil pessoas que em 9 dias, 9, 10 dias, já estão vacinadas, muitas já estão protegidas e outras estão em fase de proteção, porque a vacina demora 10 dias para fazer efeito.